A São Paulo Companhia de Dança apresenta pela primeira vez em Vitória três obras de seu repertório. Gnaua, do espanhol Nátio Duato, Tchaikovsky Padede, um clássico de Balanchine, e Sextanza, do tcheco Iri Kilian. Dias 4, 5 e 6 de fevereiro, no Teatro Carlos Gomes, com ingressos a preços populares. Venha ver a São Paulo Companhia de Dança. Apoio, Fafi e Prefeitura de Vitória. Realização, Governo do Estado de São Paulo. Apoio, Fafi e Prefeitura de Vitória.